E no próximo bloco, maré a favor. É na água do litoral brasileiro que crescem melhor as ostras. Quem incentiva a leitura merece destaque. Esse ano os indicados ao fato literário são a Associação Amigos do Livro de Itacoara, o professor Laurence Flores Pereira, o professor Luiz Augusto Fischer e o programa de leitura Adote um Escritor. Vote até 9 de novembro nos estandes da RBS e Banrisul na Feira do Livro ou pelo site do Fato Literário no Clique RBS e escolha o fato mais marcante da literatura no Estado. Prêmio Fato Literário 2006, uma iniciativa RBS e Banrisul. No Anônimos Gourmet, campeões de audiência, o peixe é quatro latas, a batata é suíça. Voltaremos? Oferecimento Le Bon. Não basta ser bom, tem que ser Le Bon. Tramontina é Tramontina. Bricão. Móveis usados com qualidade. Barão do Triunfo 728. E cartão quero, quero. Você vale mais que tudo. Nossa, Tequila Baby. Temos a honra de chamar a lenda viva do punk rock, Mr. Mark Ramon. Ele ensaiou, gravou, só tem música. É, da rua sim, da brasileira sim, vem com Antônia, sai assim. Oh, Antônia brilha. Em novembro, você vai vibrar com Antônia. Latino, na pista. O pé na jaca. O pé na jaca. Jaca e um pé na lata. Eu tava tão bebo, tão bebo. Ao apertar a mão de segurança, apertei o p*** dele, olha. Eu rio muito, cara. Perto do Natal, eu fiz essa mistura, esse coquetel de coisa. Bem, quando cheguei em casa, né, já sabe. Cadê os brinquedos? Eu digo, não sei, perdi. Mas todo mundo passa, né? Por uma situação dessas. Se não passou, vai passar. Vem aí a nova novela das sete. O pé na jaca. Um dia você ainda vai enfiar o seu em uma.